Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira do site TrendFolio Bovespa. Vamos para mais uma análise semanal, analisando as ações em gráficos semanais e o bolho e o milho em gráficos diários. Não são recomendações de compra e venda, é apenas a demonstração na prática de como é acompanhar posições abertas ou estando líquido e tomar as decisões sempre seguindo tendências na Bolsa e na BMF. Não recomendamos que vocês sigam essas operações. A gente quer mostrar, com objetivos até educacionais, como é tranquilo e até, entre aspas, relativamente fácil acompanhar as tendências de preços. O difícil, sim, é você seguir seu método à risca, evitando dar importância a notícias, comentários em fóruns de discussão, análise de corretora, análise de agência autônoma de investimentos e seguir, sim, o seu planejamento, traçar o seu planejamento e seguir a risca. Esse é o mais difícil, acreditando no método que você escolheu operar. Vamos, sem mais demoras, aqui, análise do índice Bovespa. Nós não operamos índice, apenas análise do índice geral do mercado, que claramente influencia um pouco na maioria das ações. Sempre a gente vai encontrar ainda ações em tendências de alta quando o Bovespa estiver em tendência de baixa, mas muitas ações aí seguem a tendência e mostram também o mundo geral do mercado. A gente já fala há bastante tempo que já existe um viés de alta mensal consolidado. Essa fita na brasa do gráfico é a aplicação de um rastreador de tendência no gráfico mensal. Aqui, essa fita plota o resultado desse rastreador ser de alta ou de baixa no mensal. Então, dizemos tendência qualificada de alta a partir aqui do final de abril. Recuou, sentiu uma faixa de suporte nos 52.700 pontos. Vem lateralizando e deixando aí candles de dúvidas, apesar de ter fechado aí com 0,8% de alta. Railou em modo compra ainda, mas aqui de semanal também em viés de alta. Essas periodicidades, tanto do Railou, do MEC de semanal e também do rastreador de tendência que eu utilizo no mensal, são todos otimizados. O que é uma otimização? A gente faz testes com a base histórica passada, tentando descobrir e adequar essa periodicidade dos indicadores à volatilidade do ativo. Ou seja, a gente vai buscar os melhores parâmetros para aquele ativo naquele dado período histórico avaliado. Vamos analisar agora aquela carteira teórica. É exemplificativa de como é seguir tendência na bolsa, não é nem sempre os melhores ativos para seguir tendência, são aqueles que a gente pensou para mostrar como seria o método. Ambev deu sinal pelo sistema qualificado que observa o viés mensal aqui no final de março. Aqui está mostrando 30 de março, mas foi segunda-feira que eu construí dos candles semanais e é mostrado pelo dia de início. É uma forma de construção. O mais correto não seria nem ter esperado até aqui. E já aqui, no rompimento do topo histórico dessa congestão, tem entrado. Mas comemos mosca aqui, o ativo disparou. Quando qualificou a tendência, nós esperamos um pullback e foi exatamente isso que aconteceu. Aqui rompeu, fez um pullback e entramos aqui a 18,62. O ativo fez um topinho aqui, retornou e vem lateralizando. Ainda não fizemos parcial, daqui para cá dá mais ou menos 8%. Vamos colocar aqui a nossa faixa de realização parcial, nesse topo anterior formado em 2019. Se o mercado for lá, a gente realiza parcial e bota stop inicial no ponto de entrada. Por enquanto, não fizemos parcial ainda nesse ativo. Quem estava de fora do ativo, não montou posição aqui, teve várias oportunidades aqui no rompimento dessa máxima, desse candle, para entrar. Então, depois do ativo cair em três semanas, o rompimento da máxima indica a nova movimentação autista para o ativo. Estamos posicionados, até o momento, com a lucratividade sem realização parcial ainda e com a lucratividade de 1,68. Não tem quase nada. BRFS, que é a antiga sadia. Ponto clássico de entrada aqui na semana de 11 de maio. Fizemos a entrada pela tática de entrada atrasada, depois de duas semanas, rompeu a máxima a 65,32. Tivemos aí algumas semanas de alta e temos a lucratividade parcial de 3,68. Está sentindo essa resistência aqui. Vamos esperar se ela vai ser rompida ou não. Em sendo rompida, é topo histórico e abre caminho para mais altas. É um ativo bem interessante para seguir tendências. Nos mantemos posicionados. Braskem, estamos líquidos há bastante tempo. Apesar de ter dado essa movimentação alta, a gente disse que o viés mensal era de baixa. Essa semana, então, nós não estamos posicionados. Essa semana ele caiu 12%, uma queda muito forte. A Braskem, que não tem uma movimentação assim tão forte, vem mostrando grande volatilidade, o que nos leva até a pensar em substituir esse ativo por mais tranquilo. Mas, por enquanto, vamos operando aí, mostrando as variações de preços de tendência nesse ativo também, que tem uma volatilidade maior. Com o gás, estamos também líquidos há bastante tempo. Vou baixar até esse MACD aqui, que está bem alto. Vou tirar esse Real Time Coat aqui. Pronto, baixar para ficar melhor eu visualizar. Então, com o gás, depois de algumas operações positivas, desmontamos posição aqui. Cada quênus, em uma semana, e na semana de 9 de dezembro, desde que saímos da posição ativa, entrou uma tendência de baixa no mensal. Aqui, você observa que a fita vermelha na base do gráfico está dizendo a tendência de com gás no mensal. E já caiu aí, cerca de 15%. Estamos líquidos do ativo. Estácio, mesma coisa. Depois, uma linda tendência de alta, engatou uma tendência de baixa no mensal. E já caiu cerca de 24%. Ainda estamos líquidos, uma vez que o viés mensal ainda não virou. Mas já temos agora, essa semana, os três requisitos do semanal. High-Low, média de 9 subindo, exponencial, MACD semanal em viés de alta, falta só virar o mensal. No final desse mês, a gente vai reavaliar uma possível entrada. Claramente, marcou fundo aqui nesse patamar. A gente pode considerar essa faixa de preço aqui como um fundo. A gente marcou aqui que tem um fundo anterior marcado, que ele chegou a se aproximar. E tem essa faixa também, que a gente pode considerar um fundo duplo aqui. Mas ainda segue meio que numa lateralização esse ativo. Vou até marcar essa lateralização aqui. Então, a gente vai ter que esperar o mensal virar para a gente montar uma posição. Ainda temos líquidos de estácio. Ezetec, como todas as construtoras, tem uma clara tendência de baixa. Aí, a gente pode até ver a motivação disso. Talvez a redução dos financiamentos, do montante disponível para financiamento pela caixa. Mas, o que importa é que já estava na tendência de alta antes dessa notícia ser divulgada. Então, 40% de baixa. Estamos protegidos. Líquidos desse ativo. Grandene, montamos posição pela tática de entrada atrasada. Desculpe. Montamos posição, assim, pela tática de entrada atrasada. Deixa eu ver aqui. 30 de março. Ah, não. Sim. Me lembrei. Grandene, montamos posição aqui nessa semana, pelo fechamento de 1607. Apesar do Amibroker estar postando aqui a entrada nesse ponto, a qualificação só veio no mês seguinte. Então, a gente está postando aqui o ponto de entrada em março, mas a gente só entrou no final de março. Montamos posição. Aqui era o topo anterior. Realização parcial. Ele vem, digamos assim, corrigindo há bastante tempo. Fizemos a realização parcial aqui com 8,65. Agora, botamos o stop automático no ponto de entrada. O risco teórico aqui é zero. Já o raio passou do nível de entrada. E olha quantas semanas ele vem recuando. Agora, como eu estou com metade da posição aqui, superando essa semana, a máxima dessa semana é 17,52. Vou botar aqui 17,53. Passando para 17,53, eu entro com a nova posição, que é do tamanho da metade que eu tinha feito a realização parcial para seguir na tenis. Superando na próxima semana, 17,52, 17,53, eu monto uma posição com metade do manejo. Já que eu entrei com a parcela total, fiz realização parcial ou de metade. Agora, se der novo sinal de entrada, eu remonto a entrada com a nova quantidade. Então, estamos posicionados. Por enquanto, nada a fazer. JHSF faz aqui um candle que sugere até um fundo, um martelo. Claramente, é um martelo esse aqui. Vamos ver se tem até, historicamente, um ponto de fundo anterior. Olha só, foi milimetricamente, viu, pessoal? Olha, esse topo, vou até marcar aqui o ímã. Esse topo aqui, foi esse fundo aqui, milimetricamente. Então, pode ser realmente um fundo, mas a gente não tenta entrar nesse tipo de operação. Quem quiser entrar num tipo de operação dessa, teria sim que botar um stop abaixo desse fundo e, na superação da máxima, surfaria esse pullback. Porque, por enquanto, ainda não temos ponto de entrada. O HILO está em modo venda, ficamos líquidos desse ativo ainda. Olha só o quanto ele caiu já, desde que saímos da posição. Ele despencou aí, cerca de 50%. Então, ficamos protegidos dessa queda. Essa é a vantagem de seguir tendência, né? Metal leve. Estamos líquidos ainda. O ativo está lateralizando. Deixa eu botar aqui. Fez até um falso rompimento aqui dessa congestão lateral, né? Ó, rompeu, voltou para dentro. Vamos aguardar o final desse mês para ver se a tendência qualifica no mensal para montarmos uma posição. Estamos líquidos ainda. Lelys Glank. Saímos na semana passada, montamos posição a 8,33, estática de entrada atrasada. Saímos com pequeno prejuízo e ficamos felizes por termos saído. Olha o que aconteceu na semana seguinte. Queda de 15%. Grande volatilidade. Vamos substituir a Lelys aqui, que está em um valor até abaixo de R$10,00, pela Suzano. Suzano é um ativo que está na bonita tendência de alta. Vamos ver aqui, desde o ponto de entrada, ela já movimentou, talvez até pela alta do dólar, mas isso não interessa para a gente. 43% de alta. Foi uma linda movimentação de alta. Historicamente, ela também segue bem tendências. Olha só. Faz grandes movimentos direcionais. O ativo oportunizou e, nesse caso, eu montei posição pessoalmente, novamente, na superação aqui desse candle diário, que sentou na média de 45 dias. A média de metade de 45 dias, superou a máxima é ponto de entrada. Quem não montou pelo diário, pode montar a posição, montaria a posição pelo método. O que não é para fazer, é só uma indicação como é que o método faria. Caiu duas semanas, superou a máxima dessa semana, ponto de entrada. Vamos considerar aqui o ponto de entrada 16.01, porque eu não gosto de montar a posição aqui, por exemplo, a 15.97. Que 16 reais é uma resistência, é um número redondo. Então, o correto de montar a posição, no caso desse, é esperar superar. 16.01 é a montagem de posição, superou a entrada 16.01. Então, montamos posição aqui, Suzano, a 16.01. Vamos ver até onde ela vai nos levar. O risco está pequeno, corrigiu duas semanas. Vamos ver se a tendência volta agora na superação, volta a movimentação autista. Então, entramos aí, Suzano, 16.01, tática de entrada atrasada, inclusive descendo para o diário para procurar o melhor ponto de entrada. Magnesita. Magnesita, montamos posição pela tática de entrada atrasada 2.71. Na mesma semana, fizemos realização parcial no topo anterior com 10%. O ativo subiu bastante, retornou. E como tínhamos colocado o stop automático no ponto de entrada, fomos estopados. Então, ficamos nessa posição aqui com 5% de lucro. Acabou depois a posição ter sido fechada até um pouco acima se não tivesse stop automático. Mas o stop automático garante aí os lucros nessa operação 5% de lucro. E líquidos agora. Sabesp, continuamos líquidos. Não montamos posição aqui, porque a tendência no mensal era de baixa. Desde que saímos do ativo, o ativo já despencou 31%. Estamos tranquilos de fora do ativo. Suzano, a gente já falou que montou posição 16.01. Valide, ou desculpe, ultrapar. Ultrapar é outra, né, pessoal? Montamos posição no rompimento do topo histórico aqui, ó. Vou marcar aqui o ponto. No fechamento da semana. Tirar o último. No fechamento da semana, né, 58, 89, por aí. Realização parcial, tá? Com a lucratividade interessante. O ativo subiu e vem caindo várias semanas. Se superar a máxima dessa semana, que fez um dojíssima do suporte, tá? Se superar 68, 69,40, né? A máxima, ó. 69,40 a máxima. Se bater 69,41, a gente monta mais a metade de uma posição, né? Reabra a posição com a metade do manejo. De uma operação iniciada, né? Já que a gente já está levando metade. Vamos montar mais metade aqui, porque sinalizaria a volta do movimento autista. Valide. Outro ativo que montamos posição, realização parcial. Depois que montou um topo, retornou. A gente botou a realização parcial nesse topo. Um pouquinho abaixo de 55 reais, que é 55 reais da resistência. O ativo foi e agora retorna, superando a máxima desse candle, que está em, dessa semana, né? Que está em 48,34. 48,35 a gente monta nova posição com metade do manejo, já que estamos com a realização parcial já feita. Então, ativos que têm possíveis entradas de continuação de pullback e continuação de tendência, valide, ultrapar. Bonitas entradas, o risco bem pequeno. Suzano já montamos. Vamos ver de novo aqui. Ambev não. Grandene também, né? Então, temos Grandene. Grandene, ultrapar e valide. A Suzano já montamos posição. Algumas pessoas podem perguntar assim, pô, mas como é que você vai entrar num ativo que já subiu 40 e poucos por cento, né? Quem gosta de figuras, olha só que interessante. Um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né? Ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Vamos ver até a amplitude disso aqui, se já, se ela já foi atingida, né? Apesar da gente não, eu pessoalmente não acreditar muito nisso, mas vamos ver aqui. Aqui vai ficar mais fácil. Vai atingir por volta daqui, ó, desse topinho anterior, aqui em cima. Um objetivo de um estabeleção, né? Mas isso aí não importa. O que importa é que sinaliza uma possível continuação de tendência e montamos aí a 16.01. Beleza? Valide também a possível montagem de posição se retomar uma limitação do tístico. Um milho, com vencimento aí em setembro. CCN U15, tá? Depois de uma operação muito legal, muito interessante com lucro, tomamos um stop e montamos posição vendida, subiu três semanas, caiu uma semana aqui lateralizando. Claramente isso aqui é uma congestão lateral, tá? Ó. Uma congestão lateral. E seguimos vendidos, vendo pra onde o milho vai nos levar, tá? Ó. Congestão lateral já definido aí. Fundo, topo, fundo, topo. Congestão lateralmente pra onde eu comprei. Vai indicar a continuação da tendência. A gente tá vendido e vamos aguardar a movimentação. O BOE, com vencimento em outubro de 2015. Depois de uma linda operação, vendido praticamente no zero a zero. Um stop de compra. E montamos posição vendido. O ativo rompeu, inclusive, né? Esse fundo. E voltou pra cima dele e faz um candle agora de lateralização. Bem, pessoal, essa foi a nossa análise semanal. Se você quiser aprender um pouco mais de como é ser de tendências, tá? Muitas pessoas perguntam. A gente tem os cursos, tá? Os cursos são comigo. São presenciais, não, né? São na modalidade Skype, né? A gente pode usar o Skype ou o Hangout. São diretamente comigo, ou seja, você não vai ter aquele curso gravado. Você vai ter a oportunidade de fazer perguntas. Enquanto eu falo, você pode ter um momento e fazer perguntas. E isso facilita bastante, né? Porque aqui é direcionado pra pessoa que contratar. Tem várias modalidades aqui nessa aba cursos. A gente convida aqueles que têm interesse. Podem fazer qualquer tipo de pergunta e a gente esclarece. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Curtir a postagem também no Facebook. A gente tem uma página no Facebook. facebook.com.br AprendiFone Bovespa. E se quiser receber as atualizações, bote seu e-mail aqui e submeta que você recebe as atualizações em primeira mão no próprio e-mail. Tudo de bom. Um bom final de semana. Um bom São João. E até mais.